Eu nunca amei na vida assim tão fácil uma menina Um tipo de amapia que metam vitamina Depois tinha que eu pensava até me sufocar Eu giro, giro, giro e nunca saio do lugar E toda vez que eu penso é impossível dizer não Vá fora até na rua com a panela de pressão Entendendo o mar profundo da minha consciência Virou uma parada, é crise que a crise tem o carro Vá fora até na rua com a panela de pressão Eu nunca na minha vida que sonhei em ser drogado Na porra do Brasil não tem só eu de viciada Você é incompreende, minha alucinação Então sai da minha frente porque eu tô Vai tanto, é então